Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a matemática e a estatística têm sido fundamentais na tentativa de entender o comportamento da doença em diferentes regiões do mundo. Existem modelos matemáticos para entender a evolução de uma epidemia, mas precisamos da estatística para poder estimar parâmetros que são particulares de cada região. Além disso, medidas impostas no comportamento das pessoas, como o isolamento social e a quarentena, fazem com que precisemos de modelos que se adaptem a tais mudanças. Dentre tantas perguntas que podemos tentar responder usando a estatística, uma das mais importantes é Podemos determinar quando a taxa dos novos contaminados começa a decrescer, aliviando o sistema de saúde e, com isso, quando poderemos sair do isolamento e voltar à rotina? No grupo de pesquisa em estatística computacional e aprendizagem do IMIUSP, trabalhamos para encontrar uma tendência dos novos casos de COVID-19 em países da América Latina e em estados e cidades brasileiras. Além disso, estamos desenvolvendo um método que consiga detectar mudanças de comportamento na dinâmica da doença, isso é, datas a partir das quais vemos uma tendência de decrescimento no número de novos casos. Como fazemos isso? Durante uma epidemia, o número de contaminados apresenta um dinamismo ao longo do tempo, crescente, estável e decrescente. Existem variações que são devidas a fatores externos da dinâmica da doença, como um atraso no processamento das análises, falhas nos testes, etc. Podemos enxergar essas diferenças como erros aleatórios, que nada tem a ver com o curso da doença, que é o que queremos identificar. Por isso, na nossa análise, tentamos ajustar uma curva que serviria para descrever o comportamento da epidemia a partir do ajuste dos parâmetros de um modelo estatístico. Esse modelo nos permite também identificar datas que houveram mudanças no comportamento da doença, nos permitindo avaliar se as medidas de mitigação implementadas estão fazendo efeito. Além disso, a partir da análise das flutuações dos dados já observados, podemos prever qual será o comportamento do número de novos casos registrados em um curto prazo. Agora podemos retomar a pergunta inicial. Quando poderemos sair do isolamento e voltar à rotina? Claro que a resposta depende de diversos fatores, e o principal deles é quando tivermos a certeza de que o número de casos da doença mantém um comportamento decrescente por vários dias. De qualquer forma, não podemos esquecer de que atitudes da população podem alterar a dinâmica do contágio, podendo fazer aumentar o número de casos. Por isso, é importante monitorar os números e tendências dos novos casos para que não haja uma nova onda da doença posteriormente. Para saber mais, visite nossa página.